Oi, oi docinhas! Bom, aqui no canal a gente tá sempre falando de cultura kawaii, moda lelita, essas coisas Mas vocês já pararam pra se perguntar, de onde veio o kawaii? Quer dizer, todo mundo sabe que veio do Japão, mas como ele surgiu, como começou, quando começou? Eu já me perguntei muito isso, mas é super difícil achar esse tipo de informação na internet Então, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a verdadeira história do kawaii Então, se você quer ver, fique comigo e vamos pro vídeo! Bom, gente, como eu falei, é muito difícil achar esse tipo de informação na internet Em português, inglês, em japonês deve ter, mas eu não sei o suficiente de japonês pra conseguir ler um texto longo, assim Eu só consigo entender algumas poucas coisas Então, eu pedi muita ajuda pra minha amiga Kemi Matsuda, a embaixadora kawaii do Brasil Então, fica os créditos desse vídeo pra ela Porque, como eu não tinha muito o que achar, tudo que eu achei na internet, eu fui perguntando pra ela se tava certo E aí ela me contou toda a história e eu anotei tudo Pra fazer um resumo pra contar pra vocês aqui hoje Então, eu tô com uma colinha aqui que eu vou ficar dando umas olhadas Porque eu não decorei tudo, já que a história é longa Então, pra começar, eu vou explicar primeiro o que significa kawaii O kawaii é formado por dois kanjis, que eu vou deixar aqui Que significa possibilidade do amor E o objetivo pra tudo que é fofo Essa possibilidade do amor é porque, assim, o kawaii é tudo que você vê e faz você sentir amor por aquela coisa Ou aquela pessoa, ou aquele animal Por exemplo, qualquer coisa fofa que você vê Por exemplo, se você vê um bichinho fofo O kawaii, né, ele é fofo Faz você ficar feliz, você sentir amor Você vê uma roupa fofa, kawaii Ou uma pessoa fofa, você fala kawaii Os japoneses têm esse costume de falar sempre kawaii, né, quando eles veem essas coisas E é por isso, kawaii é a possibilidade do amor que faz você sentir amor, né Essas coisas fofas fazem as pessoas se sentirem bem E o kawaii, ele faz parte da cultura japonesa desde sempre Ele começou mesmo na era Meiji Pra quem não sabe, o Japão, ele é dividido em eras Então pra falar da história do kawaii, a gente vai ter que falar um pouco da história do Japão Não tem jeito O Japão, assim, eles usam o nosso calendário dos anos E com a gente, eles também dividem em períodos históricos, né Que são essas eras Por exemplo, atualmente, nós estamos na era Reiwa Que começou em 2019 Então, o kawaii, ele começou na era Meiji Que foi de 1868 a 1912 Foi nessa época que o kawaii foi começando a surgir Mas na era Taisho, que foi de 1912 a 1926 Foi quando ele começou a ficar cada vez mais forte E teve cada vez mais adeptos Só que tinha um problema Na hierarquia social daquela época, no Japão As mulheres não tinham muita força pra criar um movimento social Um movimento tão forte, assim Então, acabou que não se tornou uma coisa, assim, igual a hoje em dia Por conta disso Quem era, tipo, importante na sociedade daquela época Eram os homens E não as mulheres Então, por causa disso, acabou não sendo igual hoje em dia Mas já começou a se tornar muito mais forte Na nossa era Taisho E aí, depois disso, acabou acontecendo outra coisa Que tivemos a Primeira e Segunda Guerra Mundial Que, pra quem não sabe O Japão foi completamente destruído No final da Segunda Guerra Mundial E por causa do bombardeio lá, né Dos Estados Unidos Em Hiroshima e Nagasaki Então, o Japão ficou muito destruído Pra quem quiser até saber mais sobre isso Tem um filme que se chama Hotaru no Haka É do Estúdio Gimari É muito bonito É muito triste, então Mas é muito lindo E ele retrata isso Na conta da história de duas crianças Sobrevivendo ao Japão Durante a guerra E no pós-guerra Então, eu recomendo bastante Pra quem quiser conhecer mais Sobre esse período da história Eu recomendo esse filme Então, depois que teve a guerra Tudo Durante a guerra e depois Acabou dando uma parada Porque, assim As pessoas não tinham, tipo, tempo Pra fazer essas coisas Eles se preocupavam com, tipo O que acontecesse O que acontecia com o país deles O que acontecia com os familiares Que estavam na guerra Então, foi um período muito complicado E em 1945 Que foi quando a guerra acabou O país estava completamente destruído E precisava se reestruturar Então, passaram muitos anos Reconstruindo o Japão Pra criar esse que nós conhecemos Hoje em dia E aí, em 1970 O kawaii voltou com força total E assim que a maioria das pessoas Dizem hoje em dia, né Que o kawaii começou em 1970 Mas, na verdade, não foi isso Começou muito antes Lá na era Meiji Em 1868 Então, o kawaii, assim Ele faz parte da cultura japonesa Desde sempre Então, em 1970 Como eu falei O kawaii voltou a ter toda essa força Voltou com força total Muito mais forte do que antes E foram 25 anos De reconstrução De um novo Japão Que é esse que conhecemos hoje E nesse período também Foi criado Harajuku Que é o bairro do kawaii Pra quem não conhece Harajuku É um bairro que fica em Tóquio Que é onde as pessoas se reúnem Pra usar a moda kawaii Tem vários estilos diferentes Lá você vê lojita Lá você redecora Fairy, kei E tudo que é estilo diferente Lá tem muitas lojas De todos esses estilos E as pessoas fazem Inclusive o Harajuku Fashion Walk Que é quando várias pessoas Se juntam pra fazer Tipo uma caminhada Assim, andando por lá Com muitas, muitas, muitas pessoas Usando esses estilos diferentes Que eu achei uma coisa bem legal Sempre nos fins de semana Se você for pra aula Você vai ver muita gente Usando esse tipo de moda E por que que isso aconteceu? Por que que ficou tão popular? E por que que As pessoas usam tanto Hoje em dia? Tem tanta gente que usa Assim, isso acabou se tornando Uma válvula de escape Pra população Porque no dia a dia Dos japoneses De segunda a sexta Eles têm que seguir Muitas regras Eles têm uma vida Muito rígida Tanto os adolescentes Na escola Quanto os adultos No trabalho Eles precisam seguir Muitas e muitas regras Tem que usar o uniforme Tem que fazer tudo certinho Tem que seguir o horário Tem que seguir um monte de coisa Por exemplo Na escola Tem muitas regras De que não pode usar esmalte Não pode usar maquiagem Não pode pintar cabelo Hoje em dia Tá melhorando Tá melhorando muito Mas ainda é muito rígido Então as pessoas Quando estão no final de semana Elas se sentem livres E querem expressar Quem elas realmente são Através das roupas Foi daí que surgiu Foi por isso Que as pessoas começaram A se encontrar Nos fins de semana Em Hara Juku Usando todos esses estilos Diferentes Ela é uma válvula de escape Pra realidade difícil Que eles têm que viver Todos os dias Uma pessoa que vale a pena Citar nesse vídeo É o Sebastião Massuda Ele é um artista plástico E diretor de arte Muito famoso E o kawaii não seria O que é hoje Sem o Sebastião Ele é realmente Muito, muito importante Pra esse movimento As obras de arte dele São sempre bem fofinhas Kawaii Cheias de bichinhos Brinquedos E coisas coloridas E ele também tem Uma loja Chamada Oroku Pasenta Doki Doki Que é mais voltada Pro estilo decora E vende roupas Bem coloridas E fofinhas Com estampas legais E a loja em si É bem colorida Também no estilo dele E além dessa loja Ele também tem O Kawaii Monster Café E um café Que eu tenho muita vontade De conhecer Que é tudo nele Cheio de doces gigantes E coisas coloridas E muito legal E ele também É diretor de arte Dos clipes E também faz os figurinos Da cantora Kiaripa Mio Pamiu Que é uma cantora Super influente Muito importante Pro Kawaii E eu tive a oportunidade De conhecer o Sebastião Quando ele esteve No Brasil em 2017 E foi incrível Outra pessoa A Seiko A Seiko continua Muito fofa Ela nunca perdeu A fofura Que ela sempre teve Eu particularmente Gosto muito dela Principalmente por isso Ela é uma Eterna idol E é uma Eterna Kawaii Então é isso Essa é a história Do Kawaii Como começou Onde ele surgiu Espero que vocês Tenham achado interessante Espero que vocês Tenham gostado Deixe seu like E compartilhe Para que mais pessoas Conheçam o Kawaii Como ele realmente surgiu Então me digam aqui Nos comentários Também o que vocês Acharam desse vídeo Se vocês gostaram E vai ter uma live Aqui no canal Eu acho que Na semana que vem No sábado Ou no domingo Ainda vou ver direitinho Mas eu vou dizer Para vocês Vai ter live aqui Para conversar com vocês Então um beijo Até o próximo vídeo Tchau